ao Ministério Público Federal para tomar as medidas necessárias. E o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral sobre o acesso de pessoa jurídica a informações de débitos tributários. O STF vai decidir se cabe habeas data para viabilizar o acesso às informações constantes em bancos de dados da Receita Federal. O assunto será tratado no Recurso Extraordinário 673707. O tema, quando julgado, servirá de base para todos os casos semelhantes. O relator do Recurso é o ministro Luiz Fux.